Física, física, é o som da física, o som da física. Como vimos no último episódio, o ultrassom é usado por humanos para formar imagens a partir de ondas sonoras. Mas golfinhos e algumas baleias, morcegos e até mesmo alguns pássaros conseguem usar a ecolocalização. E funciona assim. Um objeto em movimento e obstáculos de diversos tamanhos vão gerar padrões de reflexão particulares, compondo uma paisagem sonora com diferentes elementos formados por ecos. A distância é percebida pelo tempo que a onda demora para ir e para voltar, enquanto o tempo que os ecos demoram para chegar em cada ouvido determina se o objeto está indo para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Os submarinos e outras embarcações também usam essa técnica. É o chamado SONAR, sigla em inglês para Navegação e Determinação da Distância pelo Som. Ele é usado para detectar e localizar a posição de objetos submersos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto